Então, é, eu queria falar só que comer é bom, muito bom, entendeu? E falei que engorda, mas não consigo ver isso não. O negócio é ter autocontrole mesmo, eu como para o domingo, tô bem, tô bem. Não dá, vamos comer agora, tá na hora, já passaram 10 minutos do último lanchinho.